ai olá olha o que eu falei galera quase faleci ali sem querer tomei veneno Fala exilado tudo beleza com você aqui é call x game e galera vamos continuar nossa aventura lá nos poços dos macabros para ver o que a gente consegue pegar lá dos bosses beleza se gostar e deixa seu like se inscreve no canal e bora lá E galera vamos pro próximo aqui ó boneco de carne e sal é esses bonecos aqui ó vai aparecer aí ó eles são uns baixinho e eles dão aquele item já vou mostrar para vocês aí só derrubar eles aqui ó eles são fraquinhos o meu lacai só fica apreciando a luta ae ó galera dentro deles aqui além de vir umas armas com veneno aqui ó muito boa é vem aqui também o fragmento né e vem esse item aqui ó que você pode fazer e cor vou deixar aí um card para você ver como é que faz é muito legal muito eficiente o humor escarniçais beleza galera e nos outros também dá isso ó e aí ó eu acho que deixa eu ver aqui eu acho que é só um que não dá ó mais armas aqui ó uma espadona essa aqui é muito boa para pôr em lacaio então é isso aí galera deixa eu ver aqui ó todos deram hein uma vez que eu vim aqui teve um que não deu beleza galera vamos pro próximo então galera tá restando três aqui os mais difíceis que eu acho né o yakite é um dos mais difíceis também como vocês viram ele veio uma surra né você jogando solo aí só com o lacaio é bem complicado é a lua sangrenta que é difícil esse aqui ó krillianjan que é difícil também e esse aqui são dragões aí né e eles tem um que atira fogo e aquele é quase hit kill galera então bem difícil vamos começar pela lua sangrenta que eu considero um pouco mais fácil galera você que joga solo aqui se você ver que não vai dar conta você pode trazer mais lacaios também aqui né tem como trazer mas se você não dá conta aí como eu vou fazer agora você pode subir em alguma estrutura e esperar o bicho é ficar aí parado e aí ele vai atacar o lacaio né então tem mais chance de dar certo vamos ver aqui ó eu vou pular aqui ó deixa eu ver se dá pra subir aqui olha lá ela tá vindo talvez ela me ataque aqui não ó ela parou ela fica parada ali ó é um bicho bem feio né que lindo cara olha lá e ela e ela recebe envenenamento lá ó sangramento acho que não aí pronto agora ela já tá atacando ó e ela é bem forte aqui galera o veneno dela é muito forte tem esses bichinhos também aqui ó aí ó aí ó olha lá olha o que eu falei galera quase faleci ali hein sem querer tomei veneno porra esse bicho não morreu ainda aí 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 ó esses bichinhos também dá itens essas larvas aí bom aiz aiz e aiz 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 O que é isso? Fui simbóia, galera Ainda tem uns bichinhos aqui Ixi Dá serviço, galera Foi simbóia, galera Ixi, mas vamos ver o que que deu aqui, ó Aí, deu fragmento Dá esse item aqui Fígado maculado Eu vou dar uma olhada aí Depois eu mostro pra vocês pra que que serve Mas eu não me lembro aí no momento, né E acho que é só E ela dá também aquele Ó, ela dá Um item aqui que é bem importante Também, ó, esse aqui, ó Brilhando, que serve aí pra Você, é, fazer o surto Se não me engano, galera, não tenho bem certeza Mas vou dar uma olhada também Beleza? E no mais aí é Carne e couro, aí, ó E tem esses bichos aqui Que eu acho que dá ícora Se eu não me engano Ó, deu Deu uns outros itens aqui, ó Ó, deu esse olho Depois eu vou estar mostrando, né Bora pro próximo Galera, bem difícil também, hein Esse É Criandian É um gigante aí E vamos tentar escapar dele aqui Olha só Socorro Ih, ele vai me atacar Ai, não era pra me atacar Chegou, me ferrei Bugou tudo aqui Não tô vendo nada Caiu um buraco E vamos fugir Ele tá vindo Ai, socorro Eu digo que tá vindo bem Vamos, moleque Vamos, moleque Olha o bicho ver, moleque Chama a polícia Chama a polícia Aí, acho que agora eu consegui Ó, esse pilarzinho aqui Já me salvou outras vezes, galera Vamos ver Vou mandar um lacai Ih, o lacai tá preso ali embaixo Não vai subir É que eu caí, né Ah, mas ele acho que viu o lacai, hein Aí, agora vai dar O que que aconteceu? O bicho caiu, galera Onde é o tipo? É, vamos lá, galera Não pode demorar muito Porque senão Ele some Ué, ele bugou ali, hein Nossa, o meu lacai perdeu o vida, hein Agora que eu vi Opa Ele tá meio bugado aqui, ó Ai Cuidado Aí, passei Ai E vem E vem E vem Acertou Ó, um tapa dele, galera Ó, quanta vida tirou, hein Um tapa Socorro Socorro Que cara mais engraçado Quase que eu morro E agora ferrou Ele vem vindo aí, hein Ele vem vindo aí Eu vou ter que dar uma driblada Fui Galera, é difícil, hein Esse bicho aqui é muito difícil O certo é você Ai, cuidado Ai Ai O certo é você Usar aqui a tua flecha Ou trazer As agaias, né Eu não trouxe Eita Aí vem E vem E vem E fui Tem que ir dribando ele aqui, ó Taca a cabeça Cheio de flecha, né Ai, não Meu filho Não, não Desculpa aí Foi você Queria Umas flechinhas Ai 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 Fiz besteira Fui-se, galera Puxa, olha a vida do meu lakai Eita, vou ter que recuperar isso aqui Vamos ver o que deu aqui Ah, ele deu isso aqui Outra vez eu acho que eu não peguei isso aqui Que eu vi Deu mais um diagrama Ele dá também kit de reparo De armadura e de armas também E ele dá esse escudo que eu estou usando aqui Que é muito bom Vou estar mostrando para vocês lá no final Bora para o próximo Ah, antes vamos ver aqui o que vem Ele dá uns itens interessantes Aqui também Dá ripinha, galera Dá tabuinha aqui, ó Cadê? Aqui, ó 50 tabuinha resinada Que doideira Beleza? Vamos para o último aqui, galera Então vou esperar clarear o dia aqui E já volto com vocês E galera Antes de continuar aqui Queria aí deixar um recado para vocês Se puder aí ajudar o canal Compartilhando os vídeos aí Dando o seu like Se puder ajuda aí a fortalecer A comunidade aqui do Kunax Isles, beleza? E também ajudar o nosso canal aí A estar aí fazendo mais vídeos para vocês Beleza, galera? Então vamos continuar por aqui Bora lá Galera, estou fazendo um teste aqui Com dois lacais Trouxe mais um Para a gente ver o que acontece Para enfrentar aqui o Krylandia Já levei Olha, minha linda Como é que ficou Corre Se você ficar rodando aqui, ó Você não pode levar tapa Se levou, ferrou Ó Os lacais vão batendo Pera aí Não pode perder a estamina Aí, ó Os lacais vão tirando a vida É, dá para trazer dois lacais, galera Um está me seguindo O outro não O outro eu deixei ele aqui Patrulhando Ali, ó Nem estou atacando ele Está falecendo Dá até para atacar aqui se quiser Só que é arriscado se morrer Ai Mas com dois lacais Com um lacais que já até dá Só que demora mais daí, né? Por isso que eu trouxe dois Eu ia trazer até mais Eu ia trazer uns três lacais Para fazer um teste Mas eu acho que dois Já é tranquilo, ó Vai rapidinho a vida dele Ó E ele não está certo, ó E quando ele atira esse raio Aí Aí, ó Foi rapidinho E a gente conseguiu aqui, ó Eliminar o bicho Então Trazer para vocês aí Coziakites Legião Silenciosa Também eu fiz isso Eu fui rodando aí Eles não me acertavam E os lacais aí foram Eliminando aí Os boss Beleza, galera? Mais uma dica aí Aqui nos poços dos macabros Bora lá E galera Chegou o momento Mais difícil agora Vamos ver se a gente vai dar conta Dos dragões aqui Que é esse item Que a gente vai estar colocando Agora aqui, ó É bonecos de Loigor Então são dois dragões Se não me engano Dois ou três Eu não lembro bem agora Então vamos embora Vamos ver o que vai dar aqui, ó Vou colocar aqui Vai explodir aqui E vamos fugir, galera Vamos fugir ali Vamos se escapar Medroso Ó, vai nascer lá Vai lá, ó Ai, meu Deus do céu Eles estão muito fortes São dois ali, ó Ah, tá morrendo fácil, galera Nossa Não achei que era tão fácil Não Ai Não achei que era tão fácil assim É, fraco, né Na verdade, de vida Achei que eles eram mais fortes, hein Nossa Olha lá Já faleceu, galera Acho que eu vou morrer É pro Pro bicho aqui Pro Que pena, galera Não deu pra ver o combate direito aí E eu só tenho esse Não Você é burro, cara Mas aí, ó Esses dragões aqui Eles eram pra ser mais fortes, galera Não sei se eles foram nerfados Olha lá É um vermelho e um azul Mas aí Tô impressionado Puxa E galera Resolvi vir aqui no offline Pra mostrar pra vocês O combate que é aí Contra esses dragões Já que ali no online Não deu certo E também já faz alguns dias Que eu tô procurando aqui O boneco de Loigor Né A estatueta E não tô conseguindo achar Então Resolvi vir aqui no offline Pra mostrar pra vocês Que o meu personagem feminino aqui E também Aqui com a anja Ela tem 7 mil de vida aí Ela já vem com 7 mil, né Se não me engano Ela aparece lá no exílio Aqui na Na ilha não Então vamos colocar aqui E vamos ver O que que vai dar aqui, galera Vamos ver Olha aí, ó É esses bichos aí, galera Hoje não deu pra ver direito, ó É Se não me engano Se não me engano Atira fogo, hein Olha lá, ó Esse fogo aí, galera É mortal, hein Só que eles são fracos de vida, ó Ó Um já faleceu Eita Eita Tô sem Sem vitamina aqui Agora que eu vi Aí, galera Então só pra mostrar pra vocês aí O combate com esses aí Dragões que não deu pra mostrar aí no online Vamos voltar lá Bora lá E terminamos aqui a nossa aventura É Na parte aqui de combate Agora eu vou voltar lá na minha base Pra mostrar pra vocês aí O que que a gente conseguiu de itens aqui, ó Galera Ah, antes eu vou É Vinagrar todos esses aqui também, ó E daí eu vou mostrar pra vocês O que que a gente conseguiu de itens aí Aqui nos poços dos macabros Beleza, galera? Então Como um raio Fui pra minha base Bora E voltamos aqui a nossa base Pra mostrar pra vocês, galera Os itens Vários itens Muitas armas Muito legais Aqui Muito fortes Inclusive até flechas Muitas flechas também Conseguimos A arma aqui Inclusive da legião silenciosa Essa clava aqui Que é bom pra colocar em lacai Muito legais aí As armas que a gente conseguiu Nos poços dos macabros Conseguimos vários itens Variados aqui Inclusive Como esses aqui Que é pra você fazer lá O surto, né Então Muito legal Conseguimos também aqui Algumas bolsas aqui De veneno Já até liberei Alguns aqui pra você ver Bolsas Venenos aqui Muito bons Inclusive pra colocar em armas Do escorpião Também aqui Da terror das dunas Então Bem interessante Essa bolsa aqui Essa bolsa aqui Dá sangue Já abrigo pra ver Dá sangue negro Sangue normal E sangue de demônio Então bem interessante também Esse item aqui Acho que não falei, né O brilhando Ele também é muito bom Pra fazer surto Além desses aqui, ó Então Mais um item aqui Interessante Esse aqui, galera É pra colocar no curtume Ele funciona Como combustível Pelo menos Tá escrito aqui, ó Se você quiser dar uma lida aí Então bem interessante Esse coração aqui Não sei pra que que serve Galera, tá dizendo ali Que é um ícord desconhecido, né Mas eu não sei Se você sabe Coloca aí Pra ajudar a comunidade do Kona aí A saber mais sobre esses itens Beleza É Conseguimos também aqui É Já vou falar das armaduras, ó Conseguimos kit É De reparo lendário aí De armaduras De armas também Já guardei ali Conseguimos o fragmento do poder Ó 70 fragmentos Conseguimos esse fragmento aqui Que ele aí Dá Ancestrio, galera Se você colocar aí Na fornalha Vira Ancestrio Eu vou deixar aí um vídeo É Pra você ver um card, né Como é que funciona Num vídeo que eu fiz É Já vou falar aqui Dos pergaminhos Antes, ó Também tem aqui Tábulas do poder Aqui, ó Que você ganha 60 pontos de talento Consumindo elas Aqui, ó Consumiu Você ganha Mais 60 pontos Que aqui Os talentos, ó Esses talentos aqui, ó Pegamos aqui também As armaduras também Da legião, né Muito interessante Essa aqui dá 220 de proteção Então deve ser pesada Pegamos leve também Então é bem importante Você pegar aqui Esse boneco da legião Pra pegar essas armaduras Beleza Antes de eu falar Dos pergaminhos Que é o mais importante Deixa eu falar Que aqui também, ó Coloquei na geladeira Alguns itens aqui O carne e sal, né Vou deixar aqui Um card Pra que ele serve Mas ele transforma aí Osso em ícora Então bem interessante Coloca na prensa Lá faz isso Esse aqui transforma Sangue normal Em sangue de demônio Coloca na prensa Lá faz isso E esse aqui serve Pra apodrecer aí Deixa eu até ver bem aqui, ó Ele serve aí pra Composteira Que eu entendi Pra colocar na composteira Beleza? Então pegamos também Esses itens aí Muito legais E vamos falar Do principal Que tá aqui, ó Galera Os pergaminhos Que foi isso Que, né A nossa aventura Era pra isso Pegamos várias armas Aqui, ó Bem interessante, ó Lâmina de drenante Golpe selvagem Espada de munidor Espada corrosiva Corte luzente Pegamos adagas também Do ferreiro De guerra Então várias armas aí Que mais pra frente Eu vou tá fazendo um vídeo Mostrando essas armas, galera Pegamos aqui também Projeto de Bota de escalada Daí alguns mais simples aqui Mas bem importante Alquimia da Stygia Pegamos também aqui, ó Esse óleo, galera Bem importante, ó Pra fazer Colocar em ferramentas aí Multiplica aí Bastante a ferramenta E acho que a arma também Ganha bastante dano Mas eu vou deixar aí Um card Pra você ver Como é que faz isso aí Num vídeo que eu fiz, beleza? Pegamos aqui também Esses tótens aqui Pra enfeitar E o mais importante Tá aqui, galera Grão Mestre de Armaduras Uhul Conseguimos, galera Esse é bem difícil Mas conseguimos agora Falta de armas E o de armas é mais difícil ainda Mas enfim Conseguimos aqui Esses itens Bem importantes aqui Indo lá Nos poços dos macabros E pegando aí Com os bonecos Vamos deixar um card Sobre esses bonecos Também aí Se você quer saber Onde que pega Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Dessa aventura Dessa dica Dessas informações aí Se gostou Segue nós Nas redes sociais Tem aí O WhatsApp Principalmente Se você quiser E bater um papo Tem lá também Se inscreve lá Entra lá Nas nossas redes sociais E se gostou desse vídeo Aqui Não esquece De deixar seu likezão Se inscrever Se não é inscrito E até a próxima Valeu